Agora, vamos para uma entrevista com a Simone Lima, ela é médica veterinária e fiscal estadual agropecuária e também coordenadora do programa de vigilância para a febre aftosa. O assunto que nós iremos tratar agora é de que o estado do Piauí confirmou um segundo caso de peste suína clássica e ações estão sendo intensificadas para que esses casos não venham a crescer. Nós tivemos um primeiro caso no município de Cocal de Telha e outro caso no município de Boqueirão do Piauí, ou seja, os casos se concentram na região norte do estado. Já começo a nossa entrevista com a Simone Lima, desejando bom dia. Olá Simone, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Oi Simone, você me escuta? Enquanto a gente regulariza a nossa parte técnica, enquanto isso, eu vou trazer já para você uma outra informação de que o PIB deve crescer, pelo menos fechando neste ano de 2023, 3%. É o que aponta. Deu certo agora? Olá Simone, bom dia. Bom dia. Tudo bem Simone, seja bem-vinda. Bom dia e obrigado pela oportunidade de esclarecer mais sobre a peste suína clássica. Perfeito. Simone, nós tivemos a divulgação da confirmação de dois casos de peste suína aqui no Piauí. Um caso, repito, no município de Cocal de Telha e outro caso no município de Boqueirão do Piauí. Primeiro, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama. O que é essa peste suína? Por que é tão necessário que os órgãos de fiscalização, como no caso a SADA, a ADAP, realizem o monitoramento e ações de saneamento no combate dela? Certo. A peste suína clássica é uma doença viral, aguda e altamente contagiosa. E ela é importante porque a peste suína clássica não é uma doença importante para a saúde pública. Ela não ocasiona, não é uma zoonose para ocasionar doenças na população. Então, portanto, o consumo é seguro, o consumo da carne suína. Ela é importante porque economicamente, então, é uma doença que ela limita a expansão dessa cadeia produtiva da suinocultura nas zonas não livres. A gente sabe que o Brasil tem a zona livre de peste suína clássica, que é a maioria dos estados produtores, e a zona não livre, que contempla 11 estados, 4 da região norte e 7 da região nordeste. Então, é uma doença mais ligada à economia. Como o Brasil é um dos grandes exportadores, o quarto maior exportador mundial, o produtor exportador de carne suína, isso limita a expansão desse mercado externo. Entendi. No caso, então, o principal impacto, Simone, é econômico, fazendo com que o Piauí possa vir a deixar de exportar a carne suína. Não, o Piauí não exporta até porque ele está na zona não livre. Então, o Amazonas, o Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, eles estão na zona não livre. Então, até para instalar plantas frigoríficas, batadores frigoríficos com relação a suínos, isso é inviável, né, por conta disso. Então, a gente não consegue expandir essa cadeia produtiva no nosso estado por conta de estar na zona não livre. O que é que o Brasil pretende? Ele tem um plano Brasil Livre de Pestino e na Clássica, no qual ele está fomentando essa questão da vacinação nessa região. Então, a gente tem uma previsão de realizar a vacinação e inquéritos sobre epidemiológicos é mais adiante, no futuro bem próximo aqui no nosso estado, para justamente a gente ficar livre dessa doença. Como é que faz para que os nossos criadores de suínos possam se precaver nessa situação, Simone, e que essa doença, ela não se espalha? A gente percebe ali, Cocal de Telha, Boqueirão do Piauí, são municípios bem próximos da região norte do estado. Justamente. Então, essa doença está limitada, essa região, essa região norte. No restante do estado do Piauí, a gente já faz vigilância, a SADA, através da... faz essa vigilância e não encontra casos suspeitos fundamentados com relação à doença. Então, a melhor forma é ter a bioseguridade da propriedade, ou seja, você se garantir quanto à procedência desses animais, adquirir animais somente com a GTA, a guia de trânsito animal. Quando você exige isso, para a emissão dessa guia de trânsito, existem algumas exigências, dentre elas, os animais têm que estar saudáveis. Então, a aquisição de animais é fundamental, a criação desses animais também presos. A gente sabe que o criatório no nosso estado é de subsistência, em sua maioria, e esses animais ficam soltos. Então, o contato de animal com animal vai fazer com que essa doença se espalhe. Então, a melhor forma de conter é a aquisição de animais saudáveis e criação presa. Nós estamos conversando com a Simone Lima, ela que é médica veterinária e coordenadora do Programa de Vigilância para a Febre Aftosa, aqui no estado do Piauí. Simone, no caso, então, nós estamos falando aqui sobre a peste suína, a principal forma, então, de combate, envolvendo nós aqui, piauienses, é comprarmos a carne sabendo da procedência, sabendo de onde vem aquele animal, tendo essa guia de transporte. Mas, no caso, existem ações que os agricultores podem fazer? Como é que essa doença se manifesta? Depende também, apenas pelo contato de animais? Ela pode surgir a depender da forma como o animal é criado? Como é que funciona? Sim, também. Além desse de adquirir animais saudáveis, a gente tem a questão da alimentação dos animais. Como essa forma de aquisição é viral em sua maioria, então, fornecer restos de alimento não é bom para o criatório, porque pode conter o vírus. Esse vírus pode ficar presente, apesar de não fazer mal para nós humanos, pode fazer para os animais. Então, na linguiça, nos produtos e subprodutos de origem suína que estão contaminados e geram esses produtos, eles podem ficar até seis meses nesses produtos. Então, se você fornece restos de alimento que não são processados termicamente, se for fornecer restos de alimento, ele tem que ser processado, ele tem que ter um cozimento antes de fornecer para os animais. Então, a gente não recomenda fornecer restos de alimento. Pode conter esse vírus e isso se espalhar. Então, é precaução mesmo com relação à aquisição de animais, até nos seus criatórios uma instalação para que quando esses animais cheguem, passe por uma quarentena, fique na observação se tem algum sinal clínico e os sinais clínicos dessa doença são o quê? Os animais têm febre, ficam amontoados, com frio, pode aparecer lesões na pele, tipo hematomas, que são lesões hemorrágicas, conjuntivite, os animais mais jovens, eles morrem, pode ter também nas fêmeas abortos. Então, são sérios prejuízos para o suinocultor. Por isso que ela é uma doença importante. Agora, quanto à saúde pública, não há preocupação. É uma doença que não se transmite para os humanos. Então, não há qualquer preocupação quanto ao consumo da carne suína. Para realizar esse monitoramento, o papel do criador do animal é muito importante, chegando até vocês e fazendo essa denúncia do suposto caso, até que se chegue à investigação, aos exames clínicos que atestem a procedência ou não. Como é que o agricultor, o criador de animais, ele chega até vocês? Olha, eu estou com um caso aqui, um porco que eu crio aqui no meu terraço, ele está manifestando um desses sintomas. Como é que é feito esse canal com vocês? Então, a gente não chama nem de denúncia, a gente chama de notificação. E é o que a gente quer, né? A gente está dando visibilidade ao S-Bravete, ao Sistema Brasileiro de Vigilância, para essas doenças de notificação obrigatória. Então, ele pode notificar diretamente no S-Bravete, no site da ADAPE. Nós temos o link para esse acesso, ligando para a ADAPE, entrando em contato com o escritório ou unidade da ADAPE mais próxima. Nós também temos o WhatsApp, que é divulgado nas redes sociais da ADAPE. Então, que chegue até a gente. Então, chegando a essa notificação até a ADAPE, a ADAPE vai mandar uma equipe técnica para fazer essa vigilância. Ele vai verificar se são sinais compatíveis ou não. Pode ser essa doença alvo, peste intraclássico, pode ser outra doença. Se for uma suspeita fundamentada, é a realizada coleta de material e isso é enviado para os LFDA, que são laboratórios do Ministério da Agricultura. E lá eles fazem todos as análises e enviam para a gente. Então, é dessa forma. E é importante essa divulgação, porque foi através da nossa divulgação em TVs, em rádio, que chegou essa última notificação. O criador enviou isso na TV e observou que ele tinha animais com sinais clínicos parecidos. Então, ele entrou em contato com a ADAPE, pelas nossas redes sociais, ou foi telefone. Uma equipe foi até lá, coletou material e também era positivo. Então, é muito importante essa divulgação desses sinais clínicos, animais amontoados, mortalidade de animais, abortamento, conjuntivite também nos suínos e pele ou extremidades hemorrágicas, com aquelas manchas arrocheadas. Então, é importante que chegue até a ADAPE, essa notificação. E a gente quer o criador como parceiro. Então, por isso que a gente não chama de denúncia. É uma notificação da doença. No caso, o procedimento após ser confirmado, sendo positivo, os animais são abatidos? São. É um sacrifício sanitário, é uma eutanásia que é realizada nos animais que deram positivo e nos seus contatos direto e indireto. E é feito nas instalações, é uma desinfecção geral, para debelar o vírus, para que não tenha mais resquício. É feito um tempo também de vazio sanitário, um tempo que aquelas instalações devem ficar sem criação de animais, para ficar um ambiente mais favorável para a criação posteriormente. Então, por isso que é importante essa criação de suínos, ou qualquer espécie que seja, é contida na propriedade presa. Facilita isso, porque se um animal entra em contato com outra propriedade, vai passando de uma para a outra. Então, a gente indica essa criação de animais presos. Simone Lima, coordenadora do Programa em Vigilância para a Febre Aftosa, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Forte abraço, bom trabalho.